E quatro jovens talentos aqui de Três Lagoas, alunos da escola estadual Bom Jesus, se destacaram nos Jogos Escolares, Jogos Três Lagoenses, na verdade. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre esses atletas. Meu nome é Eugênio Arcanjo Oliveira, tenho 16 anos e eu participei do atletismo, arremesso de peso e lançamento de dardo. Meu nome é Gabriel Ferreira Pereira Franchini, tenho 16 anos, fiquei em primeiro lugar no arremesso de peso e lançamento de dardos. Meu nome é Kaique Neves Borges Queiroz, tenho 17 anos, fiquei em segundo lugar na corrida de 800 e corrida de 100. Meu nome é Marcos Vinícius Lima Ferreira, tenho 16 anos, fiquei em primeiro lugar em distância. Três Lagoas é terra de Zequinha Barbosa, Silvana Costa e também da nova geração, tá aí a Aninha, pois é. E a Escola Bom Jesus vai revelar mais quatro atletas justamente no atletismo. Devidamente apresentados, esses quatro jovens são alunos da Escola Estadual Bom Jesus. Os quatro foram destaque do atletismo durante os Jogos Escolares Três Lagoenses, que reuniu diversas escolas municipais, estadual e particular de Três Lagoas. Antes dos Jogos, eles só pensavam no futebol. Eu praticava o futsal e futebol, jogava pouco, mas gostava muito. Eu tinha uma paixão pelo futebol, ainda tenho. O atletismo para esses jovens era apenas uma atração na televisão, mas foi o professor Rafael Oliveira que convidou cada um deles para participarem nos Jogos. E deu certo. Eu só via pela televisão mesmo, nunca tive nenhuma experiência com atletismo. Aí o professor me indicou, aí eu fui e teve esse resultado. Aí eu comecei a gostar e vou dispostar a estar do alto. Kaique representou a escola na prova mais rápida do atletismo, a corrida dos 800 e 100 metros. E o resultado despertou o desejo nesses jovens de treinarem na Associação Desportiva Noroeste, a ADEM. É a nova geração do atletismo que surgem para brilhar nas pistas. Eu vou começar a treinar agora, porque antes eu só treinava futsal e futebol mesmo de campo. Aí o professor nos convidou para ir lá na ADEM. Aí eu gostei do esporte, agora vou aprimorar e começar a treinar melhor, o físico e tudo. E é isso. A Escola Estadual Bom Jesus oferta o ensino em tempo integral, através do programa Escola da Autoria. E o esporte faz parte desta grade de ensino. Jovens que estão se preparando para uma vida adulta e encontraram no esporte uma alternativa de serem bem-sucedidos. Estou preparando que eu jogava futebol, aí apareceu essa oportunidade de atletismo. Aí eu disputei, fiz uma prova muito bem, aí é só treinar que tudo vai dar certo. Representar o Bom Jesus e é isso. Esses jovens têm pela frente grandes desafios. E foi no esporte que lhe apresentou o gosto nobre da vitória. Isso mostra a importância de se trabalhar o esporte de base nas escolas e, o mais importante, o olhar clínico do professor. Na Escola Bom Jesus, foi o professor Rafael que teve esse tato para que cada um desses meninos obtivesse os bons resultados. No atletismo tem que ter esse biotipo, né? Só que na escola, é meu primeiro ano na escola, a gente recebeu esse convite para participar dos jogos. E a escola está funcionando com duas salas ao dia, né? E aí, na hora do intervalo, eu fui conversando com eles, mostrando o esporte e chamando eles para competir. Uns falavam, não, não quero ir. Aí eu mostrava o esporte como que era, mostrava os atletas de Três Lagos que já participaram aqui e chamei eles. Aí eles, os quatro, se falaram assim, não, vou participar. Aí marcamos o horário, eles foram para lá e a felicidade deles competindo. E depois do resultado, todos felizes, querendo participar do treinamento para ir para o estadual. Um, dois, três, boletos!